Fala aí galera, que quem ta falando é o Graxa Games, o nosso primeiro galera, sim, o nosso primeiro vídeo de Tankline Então vamos entrar no jogo O jogo galera é simplesmente fenomenal Esse jogo eu gosto muito cara, muito Esse patente que eu to aqui, eu demorei muito pra passar, vocês nem imaginam que eu demorei pra passar esse patente Vocês ai que estão melhor que eu né, com certeza Então vamos adentrar em uma batalha Quando começar a batalha, eu volto Voltamos galera, vamos começar a jogar Nossa, já morri Galera, o som deve estar um pouco alto no jogo É porque, se eu colocar no barco, eu não consigo ouvir quando a caixa de Gold caia Eu não consigo ouvir a letra Nossa, ai Aaaaaa Me xinguei Bem, nós já estamos em terceiro lugar Batalha de oito pessoas Batalha de oito pessoas De um cada lado Oito pessoas normais Vamos ver se ele consegue atar com uma bandeira Ó, já viu um caboclinho ali ó Um caboclinho a tua casa Aaaaaa Chegou uma tira que nem Saco no arroz Uuuu Ó, 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 ó Fuga aí Fugindo Ó Aaaaaa Bucu Não Ah não Lazarento cara Demorei Sessenta anos para pegar essa bandeira Agora filha da mãe Filha da mãe porque não vou falar para lá não Ah que morfético cara, que salão, que negócio cara, que filho era uma mãe, nossa, 6 a 1, já era uma, fazer o que né, morfético, satanás de carinha, vamos aproveitar e fugir, vamos aproveitar e fugir, cada um mas morrendo né, estamos em segundo lugar, segundo hein moleque, meu meu deus, ele é todo lindo, você não vai entregar não seu vagabundo, estamos em segundo, segundo, eu não gosto de colocar só segundo, segundo é pra mim, vamos, vamos, a que não sabia, claro, Galera, se vocês forem jogar comigo, por favor, não façam essas balbas aqui senão. Pelo amor de Deus, eu fico tão puto da vida, eu fico filha de uma mamãe que faz isso. Não, não sabe o quanto que eu fico puto. Não, se vocês jogarem comigo... sim. não é que eu vou te falar um negócio, tá difícil, tá difícil. Galera, se vocês quiserem conversar comigo, com a família, no Facebook, não sei se está falando que eu vou tentar aceitar o mais possível. Meu Facebook é Gabriel Matheus das Neves. Ah não, ah não, ah não, nossa velho, um ano deu um queimar-rosco. Vem cá. Lazare. Canta bandeira com isso. Abre aqui. Um todo. Bicho. Mais baixo. Tchau. Lazare. Queima-rosco. Vem cá. Puxa-fim. Sorte! 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 Se você tirar a puta, não é virar? Eu não posso apoiar nada. E eu vou ficar com um destino. Tá com o futebol da cara. Tá com tudo. Opa, cadê esse aqui que é bom? Ah, é aqui. Amorfétrico. Pintura da hora galera. Tem que ir. Vespa. Eu não saio gelo. É pintura alástica se não me engano. É novo. Eu tenho 20% comprando. Todas. Um tipo de... Não é isso mesmo. Todos. Exatamente todos. Não é isso. Olha. Não é isso. Vamos ver agora. Não tem cara. Por favor. Caralho. Caralho. Cara, nessa parte já tem pintura alástica. Eu ganhei 712 cristais. Foi uma batalha rápida. Não tem cara. Bem galera. Vou terminar por aqui. Dê likes. Por favor. Dê likes. Se inscreva no canal. Que eu vou trazendo mais vídeos aqui. Muito obrigado a vocês. E valeu.